Ava Lavinia Gardner Ava Lavinia Gardner foi uma atriz norte-americana do cinema clássico de Hollywood, indicada ao prêmio Oscar. É considerada uma das atrizes mais belas da história do cinema e uma das grandes estrelas do século XX. É um dos mitos da sétima arte e está entre as 50 maiores lendas do cinema da lista do American Film Institute. Ocupa na lista feminina o 25º lugar. É conhecida por sua exuberante e fotogênica beleza. Nasceu perto da comunidade agrícola de Grabtown, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Era mais nova de sete filhos. Tinha dois irmãos, Raymond e Melvin, e quatro irmãs, Beatrice, Elsie May, Ines e Myra. Sua mãe se chamava Mary Elizabeth Baker, conhecida como Molly. E seu pai se chamava Jonas Bailey Gardner. Eram pobres agricultores de algodão e tabaco. Embora existam relatos variados de sua origem, a única ancestralidade documentada de Ava era a inglesa. Foi criada na fé batista de sua mãe. Enquanto as crianças ainda eram jovens, a família perdeu suas propriedades, forçando o pai, Jonas Gardner, a trabalhar em uma serraria. E Molly, sua mãe, começou a trabalhar como cozinheira e empregada em um dormitório para professores da escola Bruggan, nas proximidades de onde morava. Quando Ava tinha sete anos de idade, a família decidiu tentar a sorte em uma cidade maior, chamada Newport News, no estado de Virginia, onde Molly Gardner encontrou trabalho gerenciando uma pensão para muitos trabalhadores da cidade. Enquanto em Newport News, o pai de Ava ficou doente e morreu de bronquita em 1938, quando a mesma tinha apenas 15 anos de idade. Depois da morte de seu pai, a família mudou-se para o povoado de Rockridge, perto do condado de Wilson, na Carolina do Norte, onde Molly passou a administrar outra pensão para professores. Ava cursou o ensino médio em Rockridge e se formou em 1939. Frequentou também, por um ano, aulas de secretariado na Faculdade Particular de Artes Liberais, conhecida como Atlantic Christian College. Ava estava visitando sua irmã Beatriz em Nova York em 1941, quando o marido de Beatriz, Larry Tarr, que era um fotógrafo profissional, se ofereceu para tirar fotos suas. Larry ficou tão satisfeito com os resultados, que exibiu o produto acabado na janela da frente do seu estúdio de fotografias, na 5ª Avenida. Um funcionário da Lois Theatres, que era a mais antiga cadeia de teatro da América do Norte, chamado Barnard Dohan, viu a foto de Ava no estúdio de Larry. Na época, Dohan muitas vezes se apresentava como caçador de talentos da Metro Goldmeyer para conhecer garotas, usando o fato de que a Metro Goldmeyer era uma subsidiária da Lois. Dohan entrou no estúdio de Larry e tentou obter o número do telefone de Ava, mas foi rejeitado pela recepcionista. Assim, recomendou que alguém enviasse suas informações e fotos para a Metro Goldmeyer, e foi isto que o seu cunhado, Larry, fez imediatamente. Logo depois, Ava, que na época ainda era estudante da faculdade Atlantic Christian College, viajou a Nova York para ser entrevistada no escritório da Metro Goldmeyer por Al Altman, chefe do departamento de talentos da companhia. Com câmeras filmando, Altman orientou a garota de 18 anos para caminhar em direção à câmera, virar e ir embora. Depois, pediu que Ava arrumasse algumas flores em um vaso. Altman não tentou gravar sua voz, porque seu sotaque solista tornou quase impossível entendê-la. Vendo as imagens, Lois Bimeyer, chefe do estúdio, no entanto, enviou um telegrama para Altman, dizendo, Ela não pode cantar, não pode atuar, não pode falar, mas é ótima. Logo após, Ava assinou um contrato padrão com a Metro Goldmeyer, e deixou a escola, vindo para Hollywood em 1941, com sua irmã Beatriz acompanhando-a. A primeira providência tomada pelo estúdio foi fornecer um profissional para ensiná-la a forma correta de falar e tentar diminuir ou retirar o seu forte sotaque solista, o qual era quase incompreensível para todos. Iniciou sua carreira no ano de 1941, onde fez sua primeira participação em um pequeno filme titulado Fans Answers, atuando como uma garota em um recital. Participou em um total de 67 filmes, dos quais 64 para o cinema e 3 para a televisão. Atuou também em duas minisséries para a televisão. A partir deste momento, vamos falar sobre alguns de seus filmes, onde teve as suas melhores atuações. Após cinco anos de pequenos papéis, a maioria na Metro Goldmeyer, e muitos deles sem créditos, Ava ganhou destaque no filme de grande sucesso produzido por Mark Hellinger, intitulado The Killers ou Os Assassinos de 1946, interpretando a fêmea fatale Kitty Collins. Em Showboat ou Barco das Ilusões, um drama musical norte-americano de 1951, dirigido por George Sidney, Ava interpreta a personagem afrodescendente Chul Laverne, que junto com seu marido branco, são a alma do show musical que o barco Corum Blossom oferece a seus passageiros, quando de repente são denunciados à polícia e obrigados a abandonar o barco, porque casamentos interraciais eram proibidos no sul dos Estados Unidos na época. Para o crítico e historiador Ken Flushing, O Barco das Ilusões é um dos dez melhores filmes das carreiras do trio central, estrelado por Ava Gardner, Howard Kuehl e Catherine Grayson. Em The Bandwagon ou A Roda da Fortuna, que é uma comédia musical norte-americana de 1953, dirigida por Vicente Minelli, Ava Gardner interpreta ela mesma. E o filme é estrelado por Fred Astaire e Sid Charisse. Este é considerado por muitos críticos, juntamente com o musical Cantando na Chuva, um dos últimos grandes musicais da era de ouro da Metro Gold Maier. O filme ocupa a 17ª colocação na lista dos 25 maiores musicais americanos de todos os tempos, divulgada pelo American Film Institute em 2006. Estrelou o filme Knights of the Round Table ou Cavaleiros da Távola Redonda, o qual é um filme anglo-americano de aventura histórica de 1953, onde interpreta a rainha Guinevere, contracenando com o ator Robert Taylor como Sir Lancelot. Ava interpretou uma duquesa, uma baronesa e outras damas da linhagem real em seus outros filmes dos anos 50. Um papel particularmente notável foi em The Berry Food Contest ou A Condessa Descalça de 1954, onde interpreta a bela camponesa Maria Vargas, dançarina de boate em Madrid, na Espanha. Maria era uma mulher ferozmente independente que vai de dançarina a estrela de cinema internacional com a ajuda de um diretor de Hollywood interpretado pelo ator Humphrey Bogart, vindo a sofrer depois consequências trágicas. Em 55 Days at Pequim, ou 55 Dias em Pequim, que é o filme norte-americano de 1963, dirigido por Nicholas Ray, Ava interpreta Natasha Ivanov, um aristocrata russa, atuando ao lado dos famosos atores Charlton Heston e David Lieber. Em Seven Days in May, ou Sete Dias de Maio, que é um drama norte-americano lançado em fevereiro de 1964, dirigido por John Frankenheimer e estrelado por Bert Lancaster e Kirk Douglas, Ava interpreta Eleanor Halpropp, um antigo interesse amoroso do general James Mayron Scott, interpretado por Bert Lancaster, que poderia ter sido de fundamental ajuda ao coronel Martin Jakes Casey, interpretado por Kirk Douglas, para que o mesmo conseguisse evitar um golpe contra o presidente dos Estados Unidos. Interpretou seu último papel principal como Maxine Falk, em um filme aclamado pela crítica, intitulado The Night of the Iguana, ou A Noite de Iguana, lançado em junho de 1964, estrelado por Richard Burton como um clérigo ateu, e Deborah Kerr como um artista gentil que viaja com seu velho avô poeta. Ava ganhou o prêmio de San Sebastian de melhor atriz em 1964 por seu desempenho neste filme. Na produção de Dino de Laurentiis A Bíblia, John Huston escolheu Ava para interpretar a personagem Sarah, esposa de Abraão, interpretado por George C. Scott, que foi lançado em 1966. Em uma entrevista, Ava explicou por que aceitou o papel e disse, John tinha mais fé em mim do que eu mesma. Fiquei feliz por ter aceitado o desafio, pois era um papel muito exigente. Eu começo como uma jovem esposa e envelheço em vários períodos, forçando-me a me ajustar psicologicamente a cada idade. Foi uma entrega completa para mim, e isto foi ainda mais intrigante. Neste papel, eu devia criar realmente um personagem e não ter apenas uma simples atuação. Mudou-se para Londres em 1968, passando por uma estereotomia eletiva para acalmar suas preocupações de contrair o câncer uterino que havia ceifado a vida de sua mãe. Naquele mesmo ano, atuou no filme Marilyn, no qual desempenhou o papel da imperatriz austríaca Elizabeth, contracenando com James Mason como imperador Franz Joseph I. Participou em vários filmes de desastre ao longo dos anos de 1970. Seu último filme foi Regina Roma, em 1982, onde interpreta a personagem Mama. Este teve seu lançamento direto para o vídeo. Na década de 1980, atuou principalmente na televisão, incluindo o remake da minissérie The Long Hot Summer e em Knot's Landing, ambos em 1985. Esta última era uma novela da televisão americana, exibida no horário nobre, que foi ao ar pela rede CBS no período de 27 de dezembro de 1979 a 13 de maio de 1993. Ava casou três vezes. Logo após chegar a Los Angeles em 1941, conheceu Mickey Roney, um colega e ator da Metro Goldmeier. No ano seguinte, se casaram no dia 10 de janeiro de 1942. Devido seu marido Roney traí-la várias vezes, Ava não suportou e pediu o divórcio em 1943, mas concordou em não revelar a causa para não afetar sua carreira. O seu segundo casamento também foi breve, este com o músico de jazz e líder de banda Artie Shaw, no período de 1945 a 1946. Seu terceiro casamento foi com o cantor e ator Frank Sinatra. Quando se conheceram, tiveram a certeza que aquilo era amor. Ambos assinaram rapidamente os papéis de seus divórcios e em 1951 oficializaram a União. Seu relacionamento foi acompanhado de perto pela imprensa dos Estados Unidos. É fácil entender a curiosidade das pessoas por eles e ficou muito difícil que mantivessem sua vida privada em segredo. Os amigos mais íntimos do casal revelaram que o relacionamento era regado a um ciúmes doentio por ambas as partes, fosse de um colega de trabalho ou de algum fã. Eram claramente loucos um pelo outro, mas incapazes de encontrar a paz estando juntos. O casamento começou a passar por muitas dificuldades e em 1953 decidiram se separar e o divórcio só aconteceu em 1957. Apesar de todo o ciúme e trocas de farpas, Frank e Ava conseguiram manter a amizade após a separação. Ava se envolveu com vários homens depois de Sinatra, mas jamais voltou a casar-se. Disse Ava uma vez, Frank e eu nos tornamos amantes eternos. Eu sei que isso pode soar forte, mas eu sempre senti que não importava o que acontecesse, nós estaríamos sempre apaixonados. Sinatra também teve vários outros relacionamentos, inclusive casou-se novamente, mas nunca deixou de mandar um belo buquê de flores no aniversário de Ava. Disse sempre que ela era seu único amor, o amor para o resto de sua vida. O mesmo Ava diria mais tarde em sua autobiografia que Frank era o único amor de sua vida. A história de amor entre Frank Sinatra e Ava Gardner nunca morreu. Curiosidades Também teve um caso amoroso nos anos de 1940 com o aviador bilionário Howard Hughes, que durou até os anos de 1950. Para o cineasta Cécile B. DeMille, Ava era a mulher mais linda do mundo. Nos estúdios, ela era definida como possuidora de um olhar de gata. Por isso, o poeta Jean Cocteau a definiu como o mais belo animal do mundo. Um fato muito sério. Embora Ava tenha sido criada junto ao cristianismo durante todos os seus primeiros anos, se identificou depois como uma ateia e disse que a religião nunca teve um papel positivo em sua vida. Segundo os biógrafos, em sua autobiografia intitulada Ava My Story, sua amiga Zoe Célez, que a conheceu no set do filme The Bible in the Beginning, quando na época estava morando com John Huston em Puerto Vallarta, disse que sempre parecia desinteressada por religião. Quando Célez a perguntou sobre religião uma vez, Ava respondeu Simplesmente não existe. Um fato que atribui a isso foi a morte do seu pai em sua juventude, afirmando Ninguém queria ir ver o papai quando ele estava tão sozinho e doente. Estava com medo. Eu podia ver o medo em seus olhos até quando estava sorrindo. Eu fui chamar o pregador, pois ele tinha me batizado. Implorei, implorei para ele vir visitar o papai só para falar com ele. Você sabe, dar com a bênção ou algo assim, mas ele nunca veio, nunca fez. E meu pai morreu sem ser abençoado. Deus, eu odiei estes bastardos. Eu não sei, eles deveriam estar preocupados com alguma outra coisa. Depois deste fato, não acreditei mais em religião. Deixei de orar e nunca mais fiz qualquer outra oração. Tinha 1,68m de altura. Nasceu no dia 24 de dezembro de 1922, na cidade de Smithfield, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. após uma vida inteira fumando, sofria de efisema pulmonar há muito tempo, bem como tinha um distúrbio autoimune não identificado. E orou em 1986, deixando-a parcialmente paralisada e acamada. Em 1990, embora a Ava pudesse arcar com suas despesas médicas, Sinatra queria pagar por sua visita a um especialista nos Estados Unidos. e ela permitiu que ele fizesse os preparativos para que um avião privado com o pessoal médico a transportasse. Porém, a Ava sofreu uma queda e o seu estado se tornou crítico. Ficou deitada no chão, sozinha, incapaz de se mover, até que sua governanta retornou. Uma semana depois, disse suas últimas palavras para sua empregada, que foram declaradamente, Estou tão cansada. A Ava faleceu no dia 25 de janeiro de 1990, aos 67 anos de idade, vítima de pneumonia em sua casa em Londres, onde morava desde 1968. Foi sepultada no Sunset Memorial Park, na cidade de Smithfield, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ao lado de seus irmãos e seus pais, Jonas e Molly Gardner. Nesta cidade, foi erguido o Museu Ava Gardner, que está localizado no centro da mesma e aonde abriga uma extensa coleção de artefatos da carreira e da vida privada da atriz. Manteve-se ativa durante 45 anos, desde 1941 até 1986. Ava Gardner, 1922-1990 É proibido. É proibido chorar sem aprender, levantar-se um dia sem saber o que fazer, ter medo de suas lembranças. É proibido não rir dos problemas, não lutar pelo que se quer, abandonar tudo por medo, não transformar sonhos em realidade. É proibido não demonstrar amor, fazer com que alguém pague por tuas dúvidas e mau humor. É proibido deixar os amigos, não tentar compreender o que viveram juntos, chamá-los somente quando necessita deles. É proibido não ser você mesmo diante das pessoas, fingir que elas não te importam, ser gentil só para que se lembrem de você, esquecer aqueles que gostam de você. É proibido não fazer as coisas por si mesmo, não crer em Deus e fazer seu destino, ter medo da vida e de seus compromissos, não viver cada dia como se fosse um último suspiro. É proibido sentir saudades de alguém sem se alegrar, esquecer seus olhos, seu sorriso, só porque seus caminhos se desencontraram, esquecer seu passado e pagá-lo com seu presente. É proibido não tentar compreender as pessoas, pensar que as vidas delas valem mais que a sua, não saber que cada um tem seu caminho, sua sorte, seu destino. É proibido não criar sua história, deixar de dar graças a Deus por sua vida, não ter um momento para quem necessita de você. não compreender que o que a vida te dá, também te tira. É proibido não buscar a felicidade, não viver sua vida com uma atitude positiva, não pensar que podemos ser melhores, que podemos ser felizes, não sentir que sem você este mundo não seria igual. Ainda há tempo para mudarmos de atitude, nossos erros, vamos deixá-los no passado, tirando deles apenas os aprendizados necessários para melhorarmos como gente, como seres humanos que somos. E acima de tudo, agradecendo e colocando sempre Deus em nossos corações, em nossas almas, em nossos espíritos. Assim seja. Amém.